Nesse vídeo eu tenho um desafio, eu vou testar os Godzillas contra o Muto Macho e a Muto Fêmea. Começando com Godzilla 2014, indo pra Godzilla 2019 e finalizando com Godzilla 2021. Os 3 levels 100 e relaxa que no final tem um bônus pra você, mas é só pra você que assistiu até o final. Então vamos lá Godzilla 2014, não me decepcione. Ok, a primeira batalha vai acontecer aqui em Tóquio, meu Godzilla 2014 já está pronto para combate. Eu conheço bastante até do Godzilla 2014, 19 e 21, então espero não nubar nessas batalhas. Será que só eu consigo enfrentar os dois? Vamos ver então. Vamos lá? Vocês estão prontos Muto Macho e Muto Fêmea? Então que nós tenhamos uma ótima batalha. Bora! Meu Deus do céu, Muto Fêmea já está chegando, cara. Meu medo não é nem o Muto Macho, meu medo é a Muto Fêmea. Ai, caraca, mano. Nossa, olha a minha vida. Olha a minha vida, cara. Como assim? Meu Deus. Eu preciso eliminar o mais rápido possível. Não! Ah, Godzilla 2014. Está eliminado, cara. Tá bom, Godzilla 2019. Não me decepciona, por favor. Próxima batalha. Vamos para a Ilha do Nascimento. Olha o casalzão chegando ali, velho. Está chegando o casalzão. Vamos ver se o casalzão aguenta o Godzilla 2019. Vamos lá? Bora então? Vamos lá? Vocês estão prontos então? Prontos, capitão? Bora! Vou eliminar o Muto Macho primeiro agora. Agora esse é o objetivo. Vamos tentar. Vai, galera. Meu Deus do céu. Não dá, cara. O Muto Macho é muito difícil de pegar ele no mesmo caminho. Ah, que ódio. Calma, calma. Consegui! Menos, vai ser usado um pouquinho de vida. Ah! Godzilla 2021. Você é a última esperança. Você é o melhor. Você... Ouviu, Godzilla 2021? Você é o melhor. Godzilla 2021. Você é o melhor. E eu espero você na Ilha de Prometeia. E agora? Será que o meu gordão coxudo favorito estará pronto pra essa batalha? Espero que sim, cara. Por favor, Godzilla 2021. Não me decepciona. E você aí que tá vendo, por favor, se inscreve no canal. E usa o código FERABOOX. Se você colocar o código FERABOOX, você praticamente doa pro canal. Isso me ajuda demais. Usa aí, cara. Por favor. Ah! Que isso? Cadê seu... Cadê seu esposo? Tá chegando, tá chegando. Olha o esposo ali. Vamos, então. Quero ver. 3, 2, 1. Meu Deus. Nossa, mano. Eles dão muito dano, velho. Ah! É, senhores. Eu falhei. Mas eu ainda tenho carta na mão. Ah! 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 E aí, garotinho? E agora? Vai ter ou não vai ter? 6k e 600 de vida. Quero ver tancar meu termo. Vamos, então? Vamos, então? 3, 2, 1. Vamos, então. Bora começar essa guerrinha de titãs. Toma! Receba! Meu Deus! Tô bem, tô bem. Por enquanto. Fiquei silêncio por alguns segundos de medo. Meu Deus! Cuidado, Muto. Cuidado, Muto. O bicho tá pegando fogo aqui, Muto. E aí? Vamos lá, vamos lá, Muto. Vamos lá que eu quero ver. Vamos lá que eu quero ver. Quero ver essa batalha finalizar bem, hein, Muto. Uh! Beleza, vamos lá. Ok. Ok. Beleza, por enquanto tá ok. O Muto tá queimando aos pouquinhos. Beleza, falta pouco, Muto. Vai tancar ou não vai? Nossa! Tô errando tudo. Minus. Calma. Calma, falta pouco. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Meu Deus! Que isso que tá acontecendo, cara? Vai vir ou não vai? Vai vir ou não vai? Vai vir ou não vai? Tá tancando ou não tá? Ih, errou! Vai vir ou não vai? Vai vir ou não vai? E tomou! Termogodzilla é intancável! Muito bom, cara. Excelente batalha. Mas ainda tem mais um bônus. Bora girar! Cheguei! E esse aqui? Esse aqui é da hora, né, galera? Esse aqui é da hora. O papai Muto. O Muto Primus. O rei dos Mutos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, não é a rainha Muto. Mas é, mas é quase. Vamos lá, então? 3, 2, 1, vamos! Vamos, vamos! Quero só saber Qual que é a treta contra o Muto Prime, hein? Porque tem gente que não gosta dele. Quero saber qual que é a treta Porque o bicho é forte, hein? O bicho é potente, poderoso. Só não sei se eu vou conseguir ganhar Porque eu sou meio noob de Muto Prime. Mas tudo bem, vamos tentar. Ok, um já foi. Vamos lá! Vem! 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 Vem com o pai! Uh! Meu Deus! Ele tá nervoso! Ele tá nervoso! Ele tá nervoso! Ele tá nervoso! Nossa! Foi por um 3! Ah! Meu Deus! Muito bom, cara! Ah! E esse foi mais um vídeo de batalha. Sensacional, né, mano? Qual é o seu Muto favorito? O que você gosta mais das batalhas do Godzilla? Comenta aí! Você é muito importante aqui pro canal. Então é óbvio que eu vou dar amém em muitos comentários. Se você é um feirinha, deixa o seu joinha. Assiste os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Tem vídeo todo dia. 10 e 15 da manhã e 5 e 15 da tarde. Eu faço dois vídeos por dia pra vocês com todo amor e carinho. Vai ter mais remakes de vídeo em breve, tá? Então fiquem tranquilos. Os vídeos do canal vão continuar com toda a força. Batalhas vão ficar ainda melhores. E você, que é novo na Alcateia, vai apoiar ainda mais. Assiste os vídeos aí da tela. Um grande abraço e até mais. Valeu, mano!